Imagine a cena. Você é o gerente de uma fábrica, chegando para o seu trabalho aí logo pela manhã, você se depara com o diretor sentado na sua mesa, espumando de raiva, distribuindo ordens para todos os seus funcionários, tudo por causa de um pedido que está muito atrasado, já deveria ter saído. O diretor mal conversa com você, diz que sua fábrica está indo de mal a pior e que se não mudar a situação em três meses, tudo será fechado, todos os funcionários mandados embora. É uma situação crítica, aí você vira e garante para o chefe que o pedido vai ser expedido naquele dia e que vai mudar a situação daquela unidade. Depois de um longo dia de trabalho ali, exaustivo, que começou com essa confusão toda, você chega na sua casa só para tomar um banho, comer alguma coisa rápida ali, para voltar para a fábrica, para acompanhar o turno da noite, para expedir, terminar de garantir que aquele pedido que você prometeu para o chefe seja expedido, e na hora que você vai sair, a sua esposa está pronta para sair para aquele jantar que vocês tinham combinado semanas atrás, já estava tudo programado e que vai ter que ser cancelado porque o trabalho está pegando fogo. Alguém aí já viveu alguma situação parecida com essa? Essa é a situação do Alex Rogo, coitado. Ele é gerente industrial de uma fábrica e ela foi descrita no primeiro capítulo do livro que todo profissional de logística e de operações precisa de ler. É sobre esse livro que nós vamos falar no vídeo de hoje. Roda a vinheta, editor! Olá, pessoal! Tudo bem? Eu sou o Rafael Duarte e esse é o canal Logística e Gestão, que é feito para você, que assim como eu, é um apaixonado por logística. Se você quer aprender mais e ficar por dentro de tudo que acontece no mundo da logística e do supply chain, eu convido vocês a se inscreverem no nosso canal e também acessar os outros vídeos que a gente já publicou aqui no YouTube. E então, pessoal, o que vocês acharam da situação aí do Alex Rogo, que foi a que eu comecei esse vídeo? É uma situação bem comum para quem trabalha em operações, viver desafios como esse, de ter que reverter uma situação de humanidade próxima do fechamento, vários pedidos atrasados. É uma coisa que acontece muito no dia a dia e a organização aí de processos e tudo mais é uma situação que muita gente vive ali, pensar que está atolado ali, que não sabe para onde seguir. E aí, essa história, ela é uma história que é contada e muito bem contada, diga-se de passagem, no livro A Meta, de Eliahu Goldratt. Esse é um livro que eu aconselho todos que trabalham em logística e operações a lerem. Eu estou mostrando ele aqui para vocês. É um livro que ele já tem mais de 30 anos. Dá para ver bem aqui na capa dele, dessa versão que eu tenho. Então, já tem várias versões disponíveis. Por que eu estou aconselhando vocês a lerem um livro de romance? Esse livro é bem interessante. Eu sou muito incentivador de leitura e quando eu falo de livro didático, a gente pensa em livro de logística, normalmente a gente pensa ali de conteúdo denso, chato, com a linguagem difícil e tudo, mas as pessoas acabam achando cansativo e não tendo tanto aí a vontade de ler e aprender mais sobre os conceitos. Esse livro, ele vai totalmente na contramão desse tipo de aprendizado, digamos assim. É um livro muito bom de operações. Eu aprendi bastante lendo ele, por isso que eu estou aqui indicando. E discutindo os conceitos de operações, discutindo aí os conceitos do dia a dia de um profissional de operações, através de uma história, de um romance como é o gênero fictício. Então, o livro bem interessante que vale a pena conhecer. Pela história, a gente consegue perceber aí como que o dia a dia do trabalho afeta os relacionamentos também com as pessoas que a gente convive fora do trabalho. Como o casamento do Alex, que está aí por um fio por causa dessa situação de que ele está trabalhando bastante. Além disso, é possível a gente ver aí que atividades cotidianas podem nos trazer respostas para problemas complexos que estamos enfrentando em nosso trabalho. Uma das passagens do livro é bem interessante que o Alex, ele resolve aí cumprir o prometido para o filho e acompanhá-lo numa caminhada. ele consegue entender ali o funcionamento da fábrica dele, acompanhando a caminhada dos escoteiros ao qual o filho dele está participando. Então, ali o funcionamento da fábrica, ele faz uma analogia com o distanciamento que acontece com os participantes ao longo do tempo. Então, à medida que vai se caminhando, vai se havendo um distanciamento entre os participantes daquela caminhada e o conceito ali é aquele mesmo conceito de cada fase do processo dentro de uma fábrica. E aí, essa situação lembra aí uma coisa sempre interessante que eu digo e que às vezes a gente tem que mudar a chavinha ali da nossa cabeça direcionar a nossa mente para realizar outras coisas para podermos resolver problemas que parecem às vezes sem solução. Quando a gente começa ali a descansar, fazer outras atividades além do trabalho é assim que a gente volta a nossa mente, volta ali pensando no subconsciente aqui, pensando e acabam surgindo soluções acaba uma coisa que você vê ali te traz aquela solução que você precisa para resolver um problema complexo. Às vezes, parar, levantar, dar uma respirada, sair, tomar um café é tudo que você precisa para resolver um problema complexo. O livro é um excelente guia para todo mundo que trabalha com logística e operações em geral e, de forma lúdica, ele conta a história do Alex que é semelhante à de muitos nós que trabalhamos nesses setores. Vai explicando com base ali no dia a dia, no cotidiano ele explica a teoria das restrições, que é uma das teorias que foi desenvolvida pelo Eliahu Goldratt, que é o autor do livro. Com isso, fica muito mais fácil de entender como que funciona essa teoria das restrições. À medida que você lê o livro, você vai compreendendo que, no fim das contas a meta é a mesma para todas as empresas. Assim que você entende qual que é a meta, eu tenho certeza que isso abrirá sua cabeça e facilitará a tomada de decisões no seu dia a dia de trabalho. Como eu disse, é um livro que tem mais de 30 anos, ele foi escrito em 84 e, até hoje, ele é um livro muito atual e que vale a pena ser lido. Então, é aquele momento ali, parar um pouquinho de redes sociais e ler esse livro aqui. Eu acho que vai te ajudar bastante a aprender mais e resolver problemas complexos, compreendendo qual que é a meta e também aprender um pouco mais sobre teoria de restrições, que está presente em tudo que a gente faz no nosso dia a dia de trabalho. Como eu estou aqui dando dica de livro nesse vídeo, eu vou lembrar do meu livro aqui, o Planejamento de Operações Logísticas, que ele está disponível no site da Amazon, é gratuito para quem é assinante do Kindle Unlimited. Eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo o link para os dois livros, tanto esse livro aqui, que é o livro que eu publiquei aqui de Planejamento de Operações Logísticas, e também o livro da meta para vocês comprarem através do site da Amazon. Comprando através desse link, você não paga nada mais do que comprando direto pelo site da Amazon, mas você ajuda, aqui a gente ganha uma pequena comissão pelo livro, ajuda a gente a continuar desenvolvendo esse canal. E aí, pessoal, vocês já leram o livro A Meta? Mais uma vez, eu digo que ele é leitura obrigatória para quem trabalha com logística e operações. Depois que vocês lerem o livro, volta aqui e me diz nos comentários o que você achou da leitura desse grande livro. Não deixem essa oportunidade passar, é um livro que vale muito a pena. Eu vou ficando por aqui, um grande abraço e até o próximo vídeo.